Que emoção, meu Deus, que foi na pele, que foi sentado, mas, a gente tem que começar agradecendo a Deus, por ter dado esse ano divino que tem pra escolher de transformação, que é muito grande, pra mim é uma experiência que vive aqui, olha, nunca mais eu acho que vai ser um pé que eu nasci aqui, nós temos um ano em nosso meio, é a Jôsia, por isso essa energia é o poder, é incrível, incrível, eu vim buscar aqui, pra capacitação profissional, e as minhas expectativas é não poder criticar, eu dizer, dizer que isso aqui é esse trabalho, com um livro, faço um livro que eu descobriu, é, eu vou ler, mas não assim, o livro até, é, que eu li, o livro que parece que eu montei na letra, na letra casa, ali ó, bom, o que eu levo daqui, é um livro, é a humildade, é pra poder ajudar, é o que ele vai ajudar, muito, muito mesmo, aí a sua mente, ela vai me sair conhecer a corrente, de lado, para ler, um problema pra afetar, gente, a minha emoção hoje, é Deus que pague, cada um de vocês querem ser abaf�ido com esteibus, Vocês podem ter certeza que o que a gente alcançou hoje foi o extremo da luz. O extremo da luz. A humanidade, a franca. Não sei se vocês conseguiram sentir a luz do que vocês sentirem, mas eu, graças a Deus, me pergunto já e me tocou. Vocês ouviram alguém que está no chão? Foi eu. Foi um toque. Não foi pra casa. Não foi pra casa. Vocês são todas pessoas. Todos. Tá?